E aí galera, no vídeo anterior eu mostrei aqui a vocês a praia de Maracaípe, praia dos surfistas e praia dos aventureiros galera, beleza? É, eu vim pela estrada lá né, tô voltando aqui ó, pedalando, aqui paralelo à praia, ali está o mazão maravilhoso Aqui ó, tem muita gente que vem galera, os aventureiros, pega sua Kombi ó, arma sua rede, cara isso só reflete o que? A tranquilidade, beleza? Tá ali uma jovem senhora ali, na sua Kombi estilosa com seu esposo, fazendo, olha que maravilha gente Isso aqui, tudo é porto de Galilha, tem um casal ali fazendo uma sessão de fotos, eles casaram, que coisa linda, não dá pra ver muito que eu não vou chegar perto né galera Eu não vou invadir o momento do casal lá, eles estão fazendo fotos ali de casamento, a galera passando os bugs Porto de Galilha, você logo aí, belezinha? Ei, show, olha lá, noiva lá, fazendo suas fotos, outro casal ali E eu tô aqui de bike, pedalando, vai dando joinha logo Quem não for inscrito já vai se inscrevendo, porque eu ponho vídeo quase todos os dias Quem está no canal já sabe, meu nome é Elias Morais, beleza? Olha que tranquilidade isso aqui galera, você fica com qualquer alho, pessoas ali ó Com sua rede armada É isso aí cara, você chega e se sente em casa Beleza? Como se você estivesse em casa Olha lá galera, mais acampamento, mais famílias Mais bug, cara é muito show isso aqui viu Você fica bem de boa mesmo aqui O cara vai fazer já já seu parapente também ali ó, não sei como o nome disso, é rapel Não entendo bem, e a galera tá aí ó, todo mundo para no meio desse coqueirá, uma infinidade de coqueiros Que te leva até Porto de Galinhas E na sua direita aqui o mar, maravilhoso Essa estradinha aqui de areia Eu tô de bicicleta aqui pedalando, bem legal Eu já não sou bom gravando, imagina isso mas na bicicleta Mas é isso aí, o que vale é mostrar Ali é o famoso drone humano Esse rapaz sobe ali naquele coqueiro E faz umas fotos bem bacanas, que tem uns nomes ali embaixo Ele criou uma estrutura bem legal Ó, tá lá em cima lá ó Ele fica em cima do coqueiro Ó lá E a galera posa aqui, ali tem um nome bem legal embaixo Cara gente, é muito bacana gente Maracaípe também galera, vem aqui ó Pertinho ó, o coqueiral, o infinidade de coqueiros Te leva até Porto de Galinhas Que é logo aí nessa esquina aqui ó Aqui é Porto de Galinhas Beleza gente, vamos lá Eu tô voltando de bike até lá em Porto, beleza? É isso aí galera E a estradinha de terra continua E eu tô aqui pedalando, perdendo uns quilinhos Muito bom galera Olha só esse passeio que se fizer de bicicleta aqui galera Tem como alugar bicicleta ali lá na calçadinha viu Lá tem um cara que aluga bicicleta Você pode, quem gostar de pedalar Pensa num passeio legal Você sai de Porto de Galinhas Vem pela estrada lá de terra De terra asfaltada Quando chegar no centro Aqui de Porto de Maracaípe Você pega voltando pela beira da praia Fazendo suas fotos aqui ó Muito show galera Muito, muito, muito show Galera, eu diria que é top Da galáxia Isso aqui Olha que imagem bonita galera Caramba Muito, muito show Paraíso perdido No nordeste brasileiro Perdido não Que vocês encontraram agora Paraíso encontrado Muito legal galera Vai dando um like aí no vídeo galera Pra me ajudar Dá um like no vídeo Compartilha E você que não é inscrito Que tá vendo a primeira vez Entendeu Já se inscreve também Pra você ter as informações aqui da cidade Dessa maravilhosa cidade Chamada Porto de Galinhas Pronto Aqui eu já posso dizer Que eu já estou em Porto de Galinhas Ok Aqui já faz parte de Porto de Galinhas Aqui galera Tem uma passagem que eu não entendi Ainda tem muita construção aqui galera Várias construções Que eu não entendo Se foi Construído em área proibida E deve ter vindo aí Um decreto de justiça E mandou demolir Todas as construções E olha que não eram poucas não Viu Eu acho que foi investido Milhões aqui Que é muita construção galera Ficou como se fosse uma cidade Deserta Uma cidade fantasma Eu não vou saber explicar O que é isso aqui Que eu não tenho informações Estou vendo isso aqui agora Mas já posso imaginar Que foi isso Porque ninguém ia parar Uma obra todos ao mesmo tempo Beleza Vamos pro lado bom Vamos para o mar Vamos para a praia É aqui O nosso coração se alegra Pois é galera Aí eu cansei Viu gente Cansei Mas é galera O resto aqui pra lá Vocês já conhecem Que é Porto de Galinhas Aquela praia maravilhosa Logo ali Já pode ver Já o fundo ali Ao fundo ali galera Já é os corais ali Ali Já é barcos Na piscina naturais E ali naquela ponta ali É o centro De Porto de Galinhas Beleza galera Dá um joinha aí No No vídeo Ai cansei Valeu galera Valeu Cansado Tchau Fui Tchau 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 Tchau